Olá pessoal esse vídeo aqui para ilustrar aqui a funcionalidade das nossas antenas tá bom pode ver esse rádio aqui é um IAES um bom rádio por sinal né só que ele é VHF ele responde toda a faixa de VHF de 136 a 176 lá e tem esses rádios modernos aqui também compactos até 20 watts aqui são rádios dual band no caso desse aqui ó tri-band aliás perdão esse aqui é um quadri-band e esse aqui é um tri-band três faixas de frequências VHF na faixa de 200 megahertz na faixa de UHF esse na faixa de V de U e esse na faixa de V e os biofings da vida aqui né muito bons também que operam na faixa de VHF e UHF frequências corridas aqui e eu quero falar hoje das nossas antenas que nós comercializamos ó para uso standard né para frequências únicas de VHF temos essa antena aqui ó nosso parceiro aqui Aquaria tá e temos nossa antena aqui Dual Band é essa antena aqui ó e essa daqui né em parceria aqui com aquaria com nossas bases os nossos né ó nós vendemos para uso fixo imóveis nos vídeos abaixo aqui procura antena de polo aqui que você vai achar nossos vídeos ela vai permitir você usar esses transmissores aqui ó esses rádios Dual Band tri-band no caso quadri-band no caso daqueles ali que você vai fazer sem queimar o transmissor porque ela responde em VHF e UHF e nas frequências intercaladas no meio 270 megahertz 300 megahertz sem danificar o transmissor do rádio e também para o mesmo caso do biofing nós vendemos com conectores personalizados tá e vai permitir você usar no seu diretamente seu nosso biofing a ESO Kenwood Icon depende da sua necessidade basta informar aqui ao comprar tá nós personalizamos conectores para você conectar diretamente no seu rádio e é isso aí pessoal eu muito obrigado aí por ver nossos vídeos somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado criando soluções em sistemas celulares e rádio comunicação tá bom um abraço aí e até a próxima aí não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui meu muito obrigado hein e vamos deixar uns links aqui de promoções das nossas antenas aqui ó para frequências exclusivas VHF e UHF que você consegue sintonizar antena e para bandas largas aqui antenas Dual Band aqui bom meu muito obrigado um abraço e até a próxima aí não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários hein somos uma empresa de engenharia e chegando empregos aqui no Brasil valeu aí então E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.